E aí, beleza? Em 2003, no Texas, Marcos está em uma cela esperando pela execução. Ele é visitado pela doutora Cogan, que pergunta a ele se ele quer doar o seu corpo para a ciência depois disso. Marcos concorda desde que ela pague a ele com um beijo, e faz sem esperar uma resposta. Após assinar a documentação, ele recebe a injeção letal e morre olhando para a doutora. Assim, no futuro, no século XXI, um programa militar conhecido como Skynet se torna autoconsciente, e decide que a humanidade era uma ameaça, então ataca os humanos em um evento conhecido como o Dia do Julgamento, onde bilhões de pessoas morreram por todo o mundo. Os sobreviventes começaram a trabalhar juntos para lutar contra as máquinas, e a Skynet respondeu, construindo exterminadores, robôs programados para caçar humanos. Assim, em um futuro próximo, muitos rebeldes acreditavam que a chance para a salvação era um guerreiro e profeta chamado John Connor, que atualmente estava se aproximando de uma instalação da Skynet com sua equipe. O sistema de segurança imediatamente abriu fogo contra eles e pousaram os helicópteros. Começaram manobras defensivas enquanto John atirava em um exterminador, pego por um helicóptero. John e alguns rebeldes desceram por um buraco para entrar na instalação abandonada, onde logo são atacados por um grande robô de segurança. Atirando todos juntos, eles rapidamente derrubaram e continuaram, derrubando uma porta para acessar o laboratório antigo. Eles encontraram vários corpos humanos usados em experiência, incluindo o corpo de Marcos, e os que estão dentro das cápsulas ainda são capazes de se mover, mas só falam engrunidos. Verificando o computador, eles descobrem que este era um novo projeto, para criar um novo modelo de exterminador, e enviam todas as informações para os líderes. Depois, John retorna à superfície para verificar as tropas que guardam seus helicópteros, e descobrem que todos foram mortos. Há uma grande aeronave da Skynet voando para longe, então ele corre para um helicóptero para persegui-lo. Assim que ele decola, a instalação explode e mata todos os outros rebeldes, deixando John como o único sobrevivente da missão. A onda de choque faz com que o helicóptero de John perca o controle e caia no chão, e John Conner, depois de um tempo, é atacado pelo exterminador, se arrastando pelo chão. Após ser derrubado, John abre fogo contra ele, mas a máquina o joga contra o helicóptero caído. John aproveita que as armas ainda estão funcionando, então ele rapidamente assume o controle e destrói o exterminador com uma metralhadora. Logo, John Conner é resgatado por outro grupo rebelde, e pouco depois de partir, é revelado que Marcos acordou e sobreviveu àquela explosão. Sem saber que está no futuro, Marcos pega as roupas de um rebelde morto e se afasta para encontrar a civilização. Enquanto isso, John Conner pede para ser levado ao quartel-general da resistência, e quando seu pedido é negado, ele pula do helicóptero e nada para se infiltrar em um submarino. Aqui ele se encontra com um dos líderes da resistência, que não acredita na profecia que John Conner será o salvador da humanidade. Mas graças às informações que a equipe de John enviou da instalação, os líderes descobriram uma frequência oculta que pode desligar a Skynet de uma vez por todas. Então, John se voluntariou para testá-la. A resistência também interceptou uma transmissão da Skynet com uma lista de alvos, avisando que todos os líderes estarão mortos em quatro dias. John está em segundo da lista, e o primeiro lugar é de Kyle Reese, que é o seu pai, mas ele ainda está no futuro e viajará para o passado para se encontrar com Sarah Conner. Depois, John retorna à sua base. Descobre que eles conseguiram uma longa garra de robô que se recusa a ser desligada. Eles já queimaram seu transmissor para impedi-lo de contactar a Skynet, mas ele ainda pode receber sinais. Os rebeldes ativam o software da instalação, e após alguma luta, a garra finalmente para de se mover. A equipe imediatamente a amarra e descobre que, se desligarem o sinal, ela acordará novamente. Então, ele deve ser tocado constantemente. Enquanto a garra escaneia o rosto de John, ele anuncia que testará essa arma em algo maior. Enquanto isso, Marcos atravessa o deserto e chega a Los Angeles. Descobre que a cidade está em ruínas. Enquanto caminha pelas ruas, ele vê uma figura ao longe e tenta fazer o contato, mas é um robô que imediatamente abre fogo contra ele. De repente, Marcos é empurrado para o lado por um cara misterioso que deixa o robô explodir algumas coisas, e espera ele cair em sua armadilha, e assim deixá-lo pendurado. Esse é Kyle Reese que diz a Marcos para segui-lo se quiser sobreviver. A dupla foge, enquanto o robô abre fogo novamente, se escondendo dentro de um prédio abandonado. E lá tem uma garotinha chamada Star. Quando o robô consegue se libertar e vem atrás deles, Star solta outra armadilha sobre ele, esmagando o robô assassino. Pois Kyle ameaça Marcos com uma arma, acusando-o de matar o rebelde de quem ele roubou a jaqueta. Marcos o desarma e devolve a arma para provar que é do bem. Então agora Kyle tem que explicar que o dia do julgamento final aconteceu, a Skynet existe e ele está no futuro. Naquele momento, uma aeronave da Skynet passa e derruba o prédio, mas o trio se esconde a tempo de não serem pego pelos destroços. Viajar à noite não é recomendado, então o grupo descansa por enquanto, e Marcos ensina a Kyle a desarmar um inimigo. Marcos também consegue consertar um rádio antigo que captam a mensagem de John Connor, cujas transmissões são forçadas em contar a todos os sobreviventes sobre a resistência e ensinar as pessoas a atacar um exterminador. Na manhã seguinte, Marcos encontra um carro antigo e conserta para que possam partir. Mas uma discussão surge porque Kyle quer encontrar John no leste, mas Marcos quer ir para o norte, até a Skynet, para descobrir o que aconteceu com ele. Eles são interrompidos por um drone da Skynet que se aproxima, e o trio imediatamente entra no carro e foge o mais rápido possível. Mas o drone explorador nunca abre fogo, apenas escaneia o rosto enquanto Kyle o chuta. Kyle Reese é um dos alvos e foi encontrado pelo drone, então Marcos joga uma ferramenta para ele para fazê-lo cair. Toda essa atividade em comum em Los Angeles aparece nos radares dos rebeldes, então John Connor envia algumas pessoas para investigar. Algum tempo depois, o grupo de Marcos para em um posto de gasolina destruído para procurar combustível. Mas são cercados por um grupo de sobreviventes armados e eles não querem ajudar, explicando que mantém-se isolados para não chamar a atenção da Skynet. No entanto, a anciã do grupo intervém, compartilha um pouco de comida com eles, e Kyle e Star imediatamente se servem. Mas parece que Marcos não está com fome. De repente, o prédio é atacado por um robô colheitadeira, que agarra a senhora idosa e os outros abrem fogo. Todos começam a fugir e entrar em seus veículos e vários rebeldes são mortos no processo. Alguns dos sobreviventes conseguem entrar em um caminhão e partem, mas o veículo deles também é atingido pela colheitadeira. Marcos se esgueira por trás do prédio e observa a colheitadeira jogar a senhora em uma aeronave da Skynet com um monte de outros prisioneiros. O trio entra em um caminhão com o tanque aberto, deixando um rastro de combustível para trás, enquanto atravessam a cerca e batem nas pernas da colheitadeira fazendo-a cair. Então, eles deixam o tanque com o robô e fogem para que Kyle possa atirar no tanque. Isso não funciona, mas Star tem um sinalizador e eles o jogam no rastro de combustível. As chamas rapidamente alcançam o tanque e causam uma enorme explosão, dando ao grupo agora tempo para escaparem. Mas a colheitadeira sai das chamas e libera duas motos exterminadoras, que começam a perseguir o trio com sua tecnologia. Há muitos carros abandonados na estrada, então Marcos tem que dirigir entre eles enquanto acelera para evitar o inimigo. As motos facilmente desviam de todas as peças de carro voando, enquanto Kyle se move para a traseira do caminhão para abrir o fogo. Uma das motos é atingida por óleo e bate contra um ônibus. Marcos vira o caminhão para escapar na direção oposta e a segunda moto faz um grande salto sobre uma ponte e o caminhão, alcançando-os fazendo quase Kyle cair. Os outros o pegam a tempo e Star lhe dá a outra arma, que Kyle acerta, mas não é o suficiente para pará-lo. A outra moto inicia um incêndio na traseira do caminhão, então Marcos começa a dirigir mais rápido. Kyle solta a bola de carga do caminhão, usando-a para capturar a moto. Eles a fazem bater em vários outros carros abandonados na estrada, mas quando chegam à ponte, uma aeronave da Skynet atira no caminhão para bloquear o caminho deles. A freada brusca faz com que a moto voe e atinge a aeronave, arrastando o caminhão no processo, e o movimento faz Kyle e Star cair em serem capturados pela colheitadeira. Então, furioso, Marcos salta no caminhão com um machado para segui-los, e o veículo explode. Em seguida, Marcos tenta quebrar a cela com o machado, mas é capturado pela colheitadeira. Naquele momento, as aeronaves enviadas por John finalmente chegam e abrem fogo contra os robôs da Skynet. A colheitadeira é danificada e solta Marcos, que cai no rio. A Skynet imediatamente abre fogo contra os aviões rebeldes, e a perseguição acontece, mas o inimigo é muito mais rápido e rapidamente derruba as aeronaves dos rebeldes. A piloto Blair ejeta seu assento bem a tempo, enquanto os veículos da Skynet voam para longe nesse momento. Marcos sai do rio e percebe que Blair ficou preso em uma torre. Marcos sobe e lhe dá uma faca para ajudá-la a se libertar, pegando-a na mão antes que ela caia. Eles concordam em ir juntos para a base rebelde e só param à noite para descansar. Logo, um grupo de sobreviventes aparece e toma a arma de Blair, prontos para atacá-la. Blair reage rápido e consegue derrubar dois agressores, mas há muitos deles e a dominam. Naquele momento, Marcos também sai e quebra um pedaço de madeira em um cara para fazê-lo soltar Blair. Depois continua para bater em todos. Após esfaquear um homem e usar outro como escudo de balas que vem em sua direção, ele abate o atirador e derruba todos. Quando está prestes a matar o último cara, Blair atira na perna dele primeiro para mantê-lo à distância. E quanto a isso, John e um da resistência vão testar um novo sinal em máquinas maiores. Então criam uma explosão para chamar a atenção de uma nave. Quando esta aeronave da Skynet chega, eles ligam o sinal e assistem como o avião começa a balançar e lentamente descer até cair no chão. John imediatamente o explode com um míssil e então entra em contato com os líderes da resistência para dar a boa notícia e fazer um plano de ataque. No entanto, John menciona sobre salvar os prisioneiros humanos, só que os líderes não dão a mínima, pois é uma guerra e isso acontece. Os prisioneiros são levados para uma enorme instalação da Skynet e trancados atrás de celas. Quando um deles tenta escapar, os robôs o derrubam. Mais tarde, enquanto estão sendo movidos, Caio rouba um pedaço de metal, mas é detectado por um guarda-robô e levado para longe de estar. Pela manhã, Blair e Marcos chegam ao perímetro que protege a base rebelde com um monte de minas magnetizadas, feitas especialmente para lidar com exterminadores. Blair guia Marcos por um caminho seguro, mas de repente uma mina prende na perna de Marcos e explode. Os rebeldes logo o levam para dentro da base, enquanto Marcos continua tendo flashbacks de Colgan e sua execução. O médico consegue estabilizá-lo, mas assim que abrem sua camisa, Kate pede para derrubá-lo. Quando Marcos acorda novamente, ele está acorrentado, enquanto John e sua esposa estão só observando. Eles dizem que seu cérebro e coração são os únicos órgãos que lhe restam, e John Connor agora quer saber quem o construiu. Mas Marcos insiste que é humano e nem sabia que John Connor existia. Naquele momento, eles o fazem olhar para baixo e Marcos fica chocado ao descobrir que se tornou um ciborgue, exterminador graças à doação de seu corpo. John não confia nele, então Marcos tenta dizer que Kyle está vivo e foi capturado como prova que ele está do lado deles. Mas John insiste em mantê-lo acorrentado. Blair tenta defendê-lo, dizendo a Kate que Marcos a salvou, mas todos insistem que ele é uma armadilha. Depois, um rebelde atira em Marcos como vingança por ter perdido seu irmão para as máquinas, e antes que ele possa fazer mais dano, Blair entra e tenta atirar em Marcos como um truque para provar que pode vingá-lo. Assim que o outro rebelde sai, Blair derruba as correntes e liberta Marcos, usando um pequeno maçarico para soltar as correntes. Logo, um alarme ecoa na base e os guardas vêm atrás deles, então Blair atira em um duto de ventilação. Escapa pelo túnel com Marcos, bem antes dos rebeldes abrirem fogo contra eles. Marcos cobre o corpo de Blair com seu próprio e tem seu ombro derretido, mas eles sobrevivem e conseguem sajar. Do lado de fora, Blair ativa propositalmente várias minas para usar as explosões como cobertura enquanto fogem. Os guardas logo chegam e abrem fogo, então eles têm que se esconder atrás de uma parede destruída. Então Marcos coloca a mão para fora como isca e enquanto os guardas atiram nele, Blair atira nas luzes para apagá-las. Eles tentam correr novamente, mas os rebeldes não param de atirar em sua direção e Blair cai, machucando a perna e logo eles são atingidos por uma explosão. Quando a fumaça dissipa, os rebeldes encontram apenas Blair, pois Marcos escapou. Blair é capturada e Marcos rouba uma moto e foge o mais rápido possível, fazendo um grande salto sobre a cerca e caindo. Agora Marcos tem que atravessar a floresta a pé e os rebeldes no helicóptero. Conseguem acertar vários tiros nele antes de bombardear toda a área. Depois o helicóptero procura pelo corpo de Marcos no rio, porém é atacado repentinamente por longas garras de um robô ali dentro. Um rebelde é imediatamente arrastado para baixo d'água e morto e logo o helicóptero começa a perder o controle, enquanto John e seu copiloto têm que se concentrar em combater o inimigo. Eles rapidamente conseguem afastá-lo, mas o helicóptero ainda está danificado e cai na água também. John tenta salvar seu parceiro, mas logo o robô chega primeiro e o mata debaixo d'água. Então John sai do helicóptero e começa a atirar em todos os robôs que se aproximam enquanto tenta chegar à margem. Ele consegue matar alguns deles, mas está começando a ficar sem balas e há muitos inimigos para combater. Quando um robô está prestes a pular em John, Marcos sai da água e luta contra ele corpo a corpo, derrotando-o e acabando com o robô. Mas como John ainda não tem certeza se deve confiar nele, Marcos lhe oferece um acordo. Ele concederá acesso à base da Skynet para encontrar Kyle enquanto ele procura pelo seu criador. John aceita e o deixa ir, dando a ele o seu comunicador. E depois John interroga Blair e ouve sua opinião sobre Marcos, que acha que ele é apenas um homem que foi enganado. Então John deixa ela ir. Pela manhã, John liga para os líderes e pede que adiem o ataque porque ele salvará Kyle e os prisioneiros. Os líderes recusam e como John desobedece, o destituem de suas funções, não sendo mais líder da resistência. Mas como os outros rebeldes ainda mostram apoio a John, ele envia sua última transmissão com uma mensagem de esperança, dizendo que se a resistência atacar a Skynet, todo mundo morrerá. Mais tarde na estrada, John toca a música alta para atrair uma moto exterminadora e usa uma armadilha de corda para fazê-la cair. Então ele remove o chip da IA, hackeia a moto para usá-la como seu próprio transporte. À noite, Marcos chega à instalação da Skynet. As câmeras não veem como um inimigo. Ele entra facilmente e se infiltra e acessa o computador principal, usando-o para desativar a segurança e encontrar a localização de Kyle Reese, que ele envia para John. Então Marcos verifica o banco de dados e descobre artigos sobre sua execução. Ele também aprende que a doutora Corgan morreu de câncer e que a Skynet comprou seu laboratório com toda a sua pesquisa. De repente, uma enxurrada de informações invade seu cérebro e causa uma dor insuportável em sua cabeça, antes dele desmaiar. Neste momento, os líderes rebeldes tentam enviar seu ataque, mas nenhum dos outros grupos rebeldes os apoiam sem John. O submarino deles é encontrado pelo inimigo depois de uma armadilha e é destruído em apenas um segundo. Enquanto isso, John se move sorrateiramente, escondendo-se cuidadosamente dos guardas e hackeando as fechaduras, ele consegue entrar. Dentro da base agora, ele liberta todos os prisioneiros e tenta encontrar Kyle no meio da multidão em pânico, sem saber que Kyle Reese está em uma cela separada. Já Marcos acorda e vê que foi completamente reparado. Na verdade, isso foi um prêmio dado a Skynet que usa o rosto de Kogan para falar com ele, explicando que sua missão secreta sempre foi atrair John e Kyle para lá e ele conseguiu, sendo o exterminador de maior sucesso que eles já construíram. Ela também pede que ele seja um soldado para a causa das máquinas, usando clipes de John desconfiado dele para manipulá-lo. Furioso, Marcos insiste que é humano e remove o chip em sua cabeça antes de destruir a tela do computador. Ao mesmo tempo, John continua procurando por Kyle Reese, mas em vez disso, encontra a cela do robô T-800, que já tentou matar John quando ele era apenas uma criança e agora as balas e soco de John não fazem efeito e ele continua jogando John pela sala. Na cela, Kyle é abordado por um outro exterminador cujo a missão é matá-lo, só que Star aparece e o exterminador se distrai. Então Kyle aproveita a chance para inserir um pedaço de metal na parte de trás da cabeça do robô, fazendo-o perder o controle e atirar em direções aleatórias enquanto eles fogem. Mais adiante, no laboratório, eles finalmente se encontram e começam a se mover juntos. Então, quando o T-800 vem atrás deles, ele destrói o exterminador para tirá-lo do seu caminho. John atira granadas no T-800, mas elas apenas queimam sua pele. Então, ele atira na parede e o trio escapa pelo buraco. Eles acabam caindo na fábrica de exterminadores, onde encontram as células de combustível nuclear que alimentam os robôs. De repente, o T-800 os surpreende por trás e os derruba, enquanto Kyle rapidamente atira de volta. O trio corre para o elevador, mas John decide ficar para explodir a fábrica e manda os dois irem embora. O T-800 então começa a lutar contra John, que não é forte o suficiente para lutar contra um robô tão poderoso e logo é dominado. Quando o T-800 está prestes a matá-lo, Marcos aparece e começa a lutar com o T-800 para mantê-lo ocupado, enquanto John se apressa para preparar as células de combustível com um detonador. A princípio, Marcos consegue lutar graças às suas partes de robô, mas o T-800 ainda é mais forte e começa a derrotá-lo primeiro queimando sua mão e depois o atingindo com um bloco. Então, o T-800 detecta o coração humano de Marcos e o acerta com força finalmente derrotando Marcos. Naquele momento, os rebeldes chegam em helicópteros para resgatar Caio e todos os prisioneiros. Dentro, John ouve a voz de Caio pedindo ajuda, mas era apenas o T-800 usando uma gravação. Tentando escapar, John cai e machuca o ombro, mas também recupera sua arma. Ele usa para atirar em um tanque e liberar toneladas de metal fundido sobre seu inimigo, mas isso ainda não é o suficiente para parar o T-800. Então, John também atira em uma linha de refrigeração que cai sobre o robô e faz congelar enquanto arranha o rosto de John. Depois, John revive Marcos usando condutores elétricos da fábrica, mas isso dá tempo ao T-800 de se libertar e atravessar uma barra de aço bem no peito de John. Mas Marcos pega a barra de aço e enfia no pescoço do T-800 decapitando-o facilmente e finalmente matando o robô. Então Marcos carrega John para se encontrar com os rebeldes e eles usam um helicóptero para levar John e preparar a cirurgia de emergência. Mas no caminho Star dá a John o dispositivo, ele então ativa os explosivos e finalmente explode toda a base da Skynet. Mais tarde na base, John está morrendo devido aos seus ferimentos. Então Marcos decide doar seu coração para salvar John. Então ele se despede de todo mundo sendo considerado um herói. Blair o beija e ele deita ao lado de John e morre sabendo que limpou seu nome. John revive líder da resistência e continua a luta contra as máquinas pois sabe que ainda não terminou mas tem esperança que o fim da guerra está próximo. Terminando assim o Exterminador do futuro a salvação. Filme de ação e ficção científica de 2009 e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionador Filmeso. Valeu é nóis. Fui.